Hoje é dia de Lebre Resto Bar, café e bar. Hoje a gente vai pedir alguns sanduíches e doces e cervejas do Lebre Resto Bar. A gente vai pedir pelo aplicativo aqui, pelo Uber Eats. A gente vai pedir pelo Uber Eats. Interessante que aqui tem vários, parece bem legais, mas tem por exemplo frango e iogurte, iscas de filé, esse marguerita é legal, ban, ban, mi vegetariano. Doces aqui a gente vai pedir ou o bolo, ou o brownie, ou os dois. E eu vou pedir uma cerveja, porque eu não vou precisar dirigir pra pedir isso. E eu vou pedir esse sal maldito pra sair da minha janela. Acabamos de pedir, então esperando a entrega aqui. Vamos ver como é que funciona, e enquanto isso, o que a gente vai fazer? Enquanto isso, vou desenhar um pouquinho na parede aqui, vamos mostrar. E sugiram o que a gente pode fazer nos próximos episódios. Já teve sugestões, algumas a gente já tá preparando aí. Mas continuem dando ideias, porque certamente a gente vai fazer. Vamos ver qual é que é agora. A gente pediu então, como vocês viram aí, o de frango e o de iscas de filé, sobremesas e tudo mais. Não sei se ficou bem claro até agora, mas eu cometi um erro crasso. Porque eu me mudei, e não faz pouco tempo, na verdade eu me mudei, eu acho que vai fazer quase um ano, né? Foi no verão. Só que o endereço automático do Uber ainda tava no outro endereço. Por sorte, é uma quadra daqui. E aí eu botei no endereço automático e quando eu me toquei eu tive que ir lá buscar. Porque aí eu já tinha me perdido no aplicativo. Mas o aplicativo é bom. E vamos aos sanduíches. A primeira coisa, e bem importante, eles chegaram bem quentinhos. E pra delivery isso é bem importante, porque tem muitos lugares que tu pede e... Enfim, o negócio ou demora, ou o pessoal deixa muito tempo esperando lá pra passar pro empregador. O sanduíche de frango, ele tem um molhinho de... É iogurte com o quê? Só diz frango e iogurte, eu acho, né? O pessoal da produção tá aqui abrindo o Uber Eats pra dar uma olhada no cardápio e tal. Estagiária da produção aqui despreparada, não tava com o negócio na mão. Frango e iogurte. Tá. Tinha que passar esse helicóptero justo agora, né? De frango, ele é frango com iogurte. Molho de iogurte. Foi por isso que eu pedi, na real. Porque eu li ali frango e iogurte no sanduíche. Vou pedir. Tanto faz se ia ser ruim ou bom, porque o que eu queria era provar aquele negócio de iogurte. E eu pedi e não me arrependi, porque são pedaços de frango, assim, lascas eles chamam, né? Como se fossem iscas, assim, grandes. Com esse molho de iogurte e salada. Então tem cebola roxa, crua, tem alface, tem tomate. Tem o pão, que é o pão da casa, que eles chamam. Eu pedi tostado, o que a Bibi pediu, que é o iscas. Ele não é tostado, é natural, que é o... no aplicativo tá ali. E o tostado, pelo menos, eu achei muito bom. Ele é um pão mais maçudo, mais denso, assim. Só que no tostado ele fica muito bom. Ele fica crocante, fica durinho, assim. Talvez não seja um pão de comer em casa, assim, toda hora, porque ele é pesado. Mas é muito bom e combina muito com o frango. Principalmente porque ele tem o molho de iogurte. Então ele dá sabor em todo o pão. O de iscas, a gente pediu ele natural pra provar também um pouco, né? O tostado, provar o natural. Natural, talvez ele fique um pouco seco também, porque o de iscas não vem com nenhum molho. Se ele viesse com uma maionese, viesse com um molho, assim, talvez não ficasse tão seco. Não aconselho a pedir o natural, algum recheio que não tenha mais molho, assim. As iscas são boas, podia ser um pouquinho mais temperado. E o tomate confit não nos pareceu super confit, assim. Pareceu um médio, meio confit, meio salada. Mas é um bom sanduíche. Apesar de não tocar exatamente no que a gente imaginou ali dele. Os dois sanduíches são muito bons. E a proposta dele é legal, com esse pão diferente. Se tu espera um negócio, tipo, Subway, tipo, enfim. Não é isso. Não é um sanduíche desse tipo, que tu lota de coisa dentro e o pão ali tá só a casquinha. Não, o pão faz parte a full do sanduíche. E compõe com recheio. Então o recheio é equilibrado com pão. É um lanche que a gente pediria tranquilamente. Os sanduíches não são muito caros. Inclusive, no próprio aplicativo a gente achou alguns bem mais caros. Tipo, o dobro do preço. O bolo de pote e o brownie. Uns pedaços de brownie meio cascudinhos, assim. Simples. A apresentação dos doces não é muito legal. Claro que é delivery, né? Entrega. Vem num potinho, assim, de plástico redondinho. Pro bolo de pote nos pareceu melhor, porque ele vem encaixadinho no negócio. Mas o brownie é simples, assim. O bolo ele vem bem quentinho. E isso faz muita diferença na hora que tá comendo. É macio. É muito molhado. Tipo assim, o bolo é isso aqui. Metade dele tá encharcado com a calda. Isso faz ele muito bom. Acho que se a gente pedisse de novo, pediria só esse bolo, porque ele é muito bom mesmo. O brownie é normal. É saboroso. É meio cascudinho por fora. Tem a mesma calda, eu acho, que do bolo. Nos pareceu. Mas não é tão saboroso quanto o bolo. O bolo é muito bom mesmo. Apesar de ser um sabor bem caseiro, assim. Combina com tudo e é muito bom. Eu pedi também uma cerveja da Multi Brewery. Pediu uma Monkey Weizen Beer. Uma cerveja de trigo. A gente tá comendo um negócio no meio da tarde. Praticamente um almoço atrasado. Combina, super combina cerveja de trigo com sanduíches. É uma cerveja muito boa. Muito bonita. A garrafa vai pra coleção, certamente. É uma boa pedida pro sanduíche. Principalmente pro de frango. Então, se for pedir, eles têm no aplicativo, pelo menos, eles têm um cardápio relativamente grande de cervejas. Vale a pena dar uma olhada. Se for pedir de frango, pode pedir essa de trigo que tu não vai te arrepender. Aqui é ainda... Submarino já tá me mandando mensagem. Mande presentes, Submarino. Não mande só mensagens. Mande presentes. Inclusive, pra quem não viu aí, a gente atualizou. Tem o endereço agora pra recebidos. Vai no sobre aí do canal. Olha aí em cima. Sobre tem agora endereço pra recebidos. Pode enviar aqui. A gente vai... A gente mostra sempre nas redes. De repente vai aparecer aqui. Se não aparecer no vídeo, aparece no Insta. Se não aparecer no Insta, aparece no Face. Em algum lugar vai aparecer. Inclusive, a loja Chico. Eu tava vendo camisetas muito legais. Você pode mandar, hein? E a Chica bolacha pra bebê também. Outra coisa muito legal de falar no final é que eles mandam... Olha na caixinha aqui. Não sei se vai aparecer. Bom apetite. Eu acho muito legal quando tu recebe o negócio e tem uma... Não uma cartinha, mas tem um recadinho. Eles escreveram um bom apetite nos dois. Um tem uma carinha. Com carinho tá sendo feito pra ti. O negócio, por mais que eles não te conheçam. Eles não estão mandando especificamente pra ti. Mostra que tem uma atenção naquela comida que estão preparando. Fica essa dica aí. Mandem recadinhos porque é bem fofo. E se tu gostou do vídeo, curte, compartilha. Dá o joinha importante. O joinha. Comenta aí pra gente. Dá sugestões do que a gente pode fazer enquanto a gente espera. Hoje a gente desenhou. Espero que vocês tenham gostado do desenho. Comentem se vocês já pediram também o Sanduíche da Lebre. Onde tem sanduíches legais. O que vocês acharam do vídeo. Comenta tudo aí porque a nossa ideia é trocar é uma ideia. É conversar com vocês. E tchau. Pronto. Não vai aparecer isso. Ela é só pra molhar a palavra. Não vai aparecer.